Neste vídeo do módulo 7, nós vamos falar sobre a autoavaliação, que é uma forma concreta da avaliação formativa. Então, tratando isso daí como sendo uma avaliação formativa, ela vai partir de alguns princípios. O primeiro é o da reflexão. Por quê? Você abordando a autoavaliação não quer dizer que você vai estar se referindo a uma avaliação que é feita de maneira pontual pelo aluno. Uma vez que os resultados que ele obtém vai estar relacionado exatamente ao desempenho do que ele está buscando dentro da aprendizagem. Então, é uma avaliação que é feita pelo próprio aluno, porém, de acordo com a realização da sua aprendizagem, buscando o quê? Uma forma de ajudá-lo a aprender e ter sucesso no desempenho dele na escola, ou no curso, ou o que ele estiver fazendo. Depois, vem aí uma ideia da verificação. Então, a autoavaliação cria no aluno um olhar crítico sobre o que ele faz, quando faz e até depois de ter feito. Então, a ideia de fazer essa verificação é exatamente ele poder criar essa responsabilidade e mudar até aquela cultura de sempre estar pensando na nota que ele vai tirar, ou se aquele trabalho, aquela prova, o que seja, vale alguma nota. Então, é mudar a cultura, fazendo com que ele tenha um olhar diferente com relação a isso. O outro item seria a orientação. Então, a orientação está relacionada ao quê? O esforço para ele poder modificar nunca vai ser conquistado a curto prazo. Isso aí vai ser uma atitude que tem que ser estimulada e lembrada a todo momento. No caso da autoavaliação, ela pode ajudar com relação a essa orientação, desde que ela seja feita com uma certa regularidade, e não apenas no final do período, no final do semestre, no final do ano. Então, essa reflexão voltada à orientação que ele vai ter com relação à aprendizagem, ela tem que ser feita de forma constante. A outra ideia aí é a ideia de autonomia. Então, autoavaliação como sendo um processo pelo qual o indivíduo avalia por si mesmo, e geralmente para si mesmo, onde ele vai observar o que ele produz, quais são as suas ações, quais são as suas condutas, do que ele está produzindo, ou as suas capacidades com relação à sua performance e suas competências, ou no contexto geral. Dessa forma, o processo com relação ao que ele realiza nas tarefas de aprendizagem, ele começa a ter ali uma certa consciência com relação a essas representações, de forma com que ele consegue saber o porquê aquilo está sendo feito, qual o sentido daquilo em termos de aprendizagem, e também ele fazer o quê? Uma crítica com relação às estratégias de aprendizagem que ele está utilizando, para poder saber exatamente qual delas seria melhor para ele poder chegar no resultado final, num bom resultado final. Então, em termos do processo como um todo, ele é fundamental que ele comece a entender e esses critérios com relação às tarefas que vão permitir a autonomia dele sejam bem definidos. Uma outra condição aí seria o quê? A condição de criar no aluno a responsabilidade. Então, nesse sentido de responsabilidade, ele vai poder buscar dentro do processo de avaliação a sua própria aprendizagem numa perspectiva onde ele vai poder construir o que é relevante e significativo para ele. Então, passa a abordar de uma forma diferente, não pensando apenas na nota final, e sim no desenvolvimento que ele vai ter. Dessa maneira, o que vai acontecer? Ele começa a entender e saber como aprender a aprender. O caso da avaliação, tem ali uma coisa que é importante, é como você vai realizar isso daí. Então, quando você for fazer, por exemplo, o uso da autoavaliação dentro de sala de aula, aquela história de você pegar o final da aula para poder trabalhar essa parte, é montar as questões de forma com que elas não sejam muito genéricas. Essa condição, o que você aprendeu, como você avalia sua aprendizagem, isso vai dar margem a respostas que não vai chegar a nenhuma conclusão. O ideal é você montar uma escala, e nessa escala ele vai poder dizer onde ele se encaixa. Então, por exemplo, a partir das perguntas que você vai montar, alguns exemplos eu vou colocar depois, lá no módulo 8, para vocês poderem montar essas autoavaliações, seria o que? Você colocar uma certa escala, e a partir dessa escala ele vai poder se classificar. Outra forma de você fazer uma escala é a escala de concordância e discordância, onde você pode ter ali uma escala de 1 a 5, onde o discordo totalmente, plenamente, seria o número 1, e o concordo plenamente seria o número 5. Isso seria uma forma ideal para você poder montar essas condições. E também não colocar um monte de questões para poder fazer uma autoavaliação. procurar fazer uma autoavaliação onde você queira saber exatamente qual é o foco que você está querendo buscar. Então, se vai estar relacionado a procedimento, se vai estar relacionado a conteúdo, se vai estar relacionado ao próprio convívio social que ele tem, com o grupo, com a sala. Abordar a profundidade, características de reflexão e debate também são importantes para poder colocar nessas autoavaliações para ele poder fazer. E de forma com que, a partir daí, ele vai começar a corrigir as dificuldades que ele tem para poder dar sequência no aprendizado. Uma outra coisa é você não deixar ele atribuir nota. Isso daí não vai acrescentar nada à aprendizagem e vai dar ideia para ele, uma falsa ideia para ele, de que ele pode estar fazendo aquilo para poder ter um certo valor com relação a uma nota. Então, essa ideia é tirar fora, é não colocar essa condição, porque é a condição de você passar a responsabilidade para ele com relação ao aprendizado. Outra característica importante é não realizar apenas uma avaliação, autoavaliação. a ideia é você trabalhar mais do que uma, fazer algo que seja regular e, com isso, você poder acompanhar qual é o desenvolvimento dele com relação a isso. Então, como eu já falei, pensar sempre em procedimentos, pensar em atitudes, o conteúdo, qual é a prática de estudo que ele tem e algumas coisas que estão relacionadas exatamente ao que favorece o aprendizado dele. Então, são condições que você vai propor e, a partir daí, você vai fazer essa verificação. Nunca deixe de comentar os resultados de uma autoavaliação, porque não adianta nada você ficar arquivando isso daí sem observar para eles o que ele vai poder ter com relação a algum parâmetro para ele poder continuar a crescer, a progredir. Isso daí é um papel essencial do professor com relação a criar debates e reflexões em cada um dos estudantes de forma com que possa mostrar todas as dificuldades que ele encontra e de forma com que tudo fique evidente para saber o que e como ele aprendeu e onde ele precisa se dedicar mais, o que ele precisa mudar. Só assim vai possibilitar o desenvolvimento do aluno com autonomia e confiança. O último caso aí é não deixar nada para o final do período, final do semestre, final do ano. Sempre você procurar fazer algo com que ele possa acompanhar a caminhada dele. Porque no pensamento dele, isso daí pode ser até desanimador se for feito apenas uma vez e lá no final. Uma vez que ele mesmo vai pensar que, bom, não vai dar mais tempo mesmo, para que eu vou mudar? Então tem que mudar esse contexto e a partir daí identificar esses pontos que precisam ser melhorados ao longo do período letivo, não só apenas no final. Uma ideia para autoavaliação que eu utilizo bastante em sala de aula é o uso do WhatsApp. No final da aula eu sempre proponho ali, dependendo da condição que eu estou querendo avaliar, se é procedimento, se é alguma habilidade, se é competência, eu faço geralmente duas questões e nessas duas questões eu enfatizo exatamente as condições relacionadas ao que foi discutido, o que foi trabalhado em sala de aula, de forma com que eu possa depois passar um feedback para eles com relação ao desempenho. Isso daí eu vou mostrar lá no módulo de ferramentas tecnológicas para vocês poderem ver como utilizar o WhatsApp para poder fazer isso daí.